Música Oi minha gente, tudo bem? Nós estamos aqui naquele projeto Semento do Cosmo E nós vamos falar hoje sobre transformar para expandir Todos estamos sendo guiados para um novo tempo E para grandes transformações através do nosso divino interior Esta mudança nos tem levado a pensar O quanto o planeta está atordoado de situações São mudanças de vários tipos que gradativamente levam a manifestação da verdade Tendo mostrado as situações e relações entre os seres E dos diversos estados, terras, países, continentes que neste planeta existem Não é assim? Ou seja, toda manifestação da natureza hoje É para mostrar a verdade que existe no coração dos homens Que são aqueles que estão preocupados com o coletivo do planeta E aqueles que estão concentrados ainda no egoísmo e na falta de amor Toda ação repercute em uma consequência que, de alguma forma, afeta a vida no planeta e fora dele Hoje, com vastas situações de efeitos climáticos, catastróficos, naturais, viróticos Quantos vírus estão aparecendo, doenças Isso está ocorrendo por toda parte O planeta Terra vem se expandindo para mostrar Onde é preciso mudar? Todos os lugares onde acontecem estes eventos da natureza São lugares de escape energético Ou lugares que concentram muita energia negativa E que agora, com a influência da luz divina Estão sendo estimulados a limpar a Terra Desta tensão Dando vazão energética às novas consciências Que a transformarão em um mundo de amor, paz e luz É preciso pensar sobre estas situações Pois, conforme as entendermos Encontraremos respostas para se criar um mundo novo De boas influências e boas oportunidades No amor e no melhor de tudo Ainda haveremos de passar por grandes situações E conforme amadurecermos Iremos assumindo novas forças, novas posturas Para continuar a progredir e melhorar o mundo No cosmo Esta energia de bem irá também mudar E expandir nossas frequências Nos despertando para outras dimensões e aprendizados Não há limite para se construir com o bem No início, é um pouco desafiador Adentrar na energia do progresso De prosperidade fluente à vida Mas, quando encontramos ela em nós Tudo cresce e se torna fácil Simples e imensamente leve Vamos acreditar em nós Vamos ter fé com o foco voltado para o melhor Aqui dentro Logo, tudo e todos estarão Divinamente Brilhando no amor Namastê Obrigado a você A gente queria agradecer Os amigos do cosmo E o povo de Andrômeda Namastê Até uma próxima oportunidade Tchau, meu gente Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho